Olá, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos a mais um Feminíssima. Nós começamos o Feminíssima hoje mostrando o meu look e falando de Vitória Cândido. Gente, esse casaco aqui, incrível, Intuíde, tá? É da Vitória Cândido, da coleção Amanhecer. E hoje a gente veio dar uma notícia super bacana pra vocês, porque com a pandemia, a Vitória Cândido se reinventou como muitas empresas e começou a vender online. E o sucesso foi tão grande que hoje a loja é só online, existe um espaço físico pra distribuição de produto ou então pra atendimento com hora marcada, pra quem quiser visitar. Mas isso significa preços muito melhores, porque, claro, a estrutura ficou mais enxuta, não é? Então aquilo que já era bom ficou melhor ainda. Junto a isso, a Sônia também colocou sob medida. Pra quem quiser uma peça sob medida, pode acionar a Vitória Cândido e ter peças maravilhosas, desde aquela roupa usual pro dia a dia, quanto aquela roupa pra uma festa, alguma roupa mais chique, até pra um casamento. Porque o trabalho deles é incrível. Então, vocês entrem no Insta, que está aqui. Eu deixei também o endereço e o telefone pra contato. E pra quem quiser este casaco aqui maravilhoso, que dá pra usar também como um casaco vestido, colocando um cinto, é só entrar em contato com a Vitória Cândido, porque o número de peças é limitado, como todas as peças da marca. Hoje eu estou aqui, ó, com a Nala, né? Companheirinha de gravação. Por quê? Pra lembrar vocês da bicho mania, não é? A bicho mania que tem um trabalho incrível, que cuida dos meus pets e que cuida muito bem, tanto da saúde quanto da estética. Não saiam daí, porque o feminismo está recém começando. Hora de rigoto aqui no programa. Gente, hoje eu que fiquei encarregada de fazer a matéria. E a rigoto, como vocês sabem, tem os melhores casacos. Porque a rigoto, né? Arrasa quando a gente fala em 100% lã e alfaiataria. E olha o que chegou, gente. Semana passada eu mostrei pra vocês o mantô. Chegou em preto, tá? Igual o meu. Olhem o que é o marrom. Se não é de morrer de tão lindo. E também veio o caramelo, tá? E eles são incríveis, são super usáveis e com uma qualidade, assim, excepcional, não é? Que a gente não precisa nem dizer. Além desses casacos, é claro, que eram peças de a gente babá. Olha o que é esse aqui. Não é lindo? Esse xadrez aqui, eu achei incrível esse modelo. Ele é o mesmo modelo de um outro xadrez bege que eu tenho. E eu achei ele super usável. Esse aqui é novidade. Vamos andando por aqui pra mostrar mais pra vocês o que nós temos de novidade. Esse aqui, gente, é aquele que eu falei que eu tenho igual, ó. Olhem como é chique esse casaco. E a vantagem aqui da Rigoto é que a gente compra com preço de fábrica. Olha aqui, ó. Que é esse aqui. Maravilhoso, né? E o xadrez dele tá lindo. Os xadrezes aqui da Rigoto são exclusivos da marca. A Rigoto tem anos de tradição. Olhem aqui o formato da jaqueta. Aquela mesma jaqueta que eu já tinha mostrado pra vocês em amarelo. No mesmo xadrez daquele casaco. E esses aqui são só alguns dos modelos que a gente tem pra mostrar. Porque a Rigoto tem, assim, ó. Um arco-íris de cores de casaco de lã batida. Além da alfaiataria. E além de ter um produto incrível. A Rigoto fica na 24 de outubro, número 1600. Passando a igreja Nossa Senhora Auxiliadora à direita de quem desce. Hora de 520 rouparia aqui no programa. Essa marca que me conquistou, gente. Ganhou meu coração de cara. Pela qualidade, pela beleza das roupas, pela funcionalidade. E pelo preço que é maravilhoso. E eu estou aqui com a Carol. A Carol que é essa querideza, né, Carol? A gente até começou o programa. A gente fala. A gente conversa. Mas eu vou primeiro dar notícia. Posso? Gente, vocês lembram daquela blusa que eu apareci no programa. Que fez o maior sucesso aqui. Porque todo mundo perguntou dela. Que era uma cacharrel com os buracos. Uma inspiração da Prada. Pois é, 520 rouparia. Tem. Tem. E com preço maravilhoso, né? Sempre. Vamos ver o preço? Claro. Pode ser. Com certeza. Quanto? 62. 62, gente. Isso é 520 rouparia. Por isso que eu faço questão de dar o preço. Porque as gurias, elas trabalham com a malinha fashion, não é? As gurias. Então, isso faz com que os valores também possam ser melhores em função da estrutura, que não é muito grande, não é? Com certeza. Dá pra repassar isso pro cliente de vocês, né? Com certeza. Então, sempre tentar buscar e unir a questão da qualidade com o preço justo. Maravilhoso. E eu já tô amando. É tipo um poncho, não é? É. Com dois materiais, que eu achei incrível, essa combinação aqui. Ficou bonita, né? Ficou muito chique. E essa cor, vamos combinar, que é um lixo, né? É. Que vai bem com branco, vai bem com preto, com marrom, com tudo que é... Gente, quem é que já tem um moletom pra chamar de seu? Tentei, né? E esse aqui ainda é peluciado. E esse aqui tá luxo. Esse aqui é peluciado por dentro. É muito... Esse print animal aqui tá uma graça, né? Isso aqui eu adorei. Me fala um pouquinho dessa peça, Carol. Esse é um poncho e super... Adorei esse. Super versátil e super maleável. Não, e esse aqui é um que a gente pode usar tanto na meia estação, quanto com uma sobreposição, que ele fica lindo também, né? Ele é de um material que aquece, mas é um material maleável. Que isso também é uma coisa confortável, que deixa confortável. E a delícia desse aqui. É um amor, né? Não, vocês não precisam tocar pra ver, gente. Tocar pra ver. E as gurias têm muito, muitas peças dessas, assim, oversizes, que estão tão em alta. Essa aqui é uma peça também que eu me apaixonei, esse xadrez. O xadrez vem com tudo, tudo. E nessa linha ainda, tem esse aqui que é mais grosso. Esse tweed nós temos... Eu acho tweed chiqueira. Já encheria de bruxos aqui, ele fica um luxo, né? Uma gola, uma boa gola, uma gola de pele. Bom, nessa vibe ainda, temos este aqui, que ele funciona até quase como um vestido. É, esse é nosso xodó. Lindo, lindo. Gurias, e vocês têm, claro, que outras opções de cores, tudo, não é? Sim. Eu quero mostrar aqui esse casaco, que eu achei lindo também. Também, super gostoso, super leve. Que casaco bom. Aquece, mas é leve. E tem bolso, que a gente ama. Não é nada que pese. Não, tá lindo, lindo. E essa aqui, ó. Essa blusa aqui, gente, é assim, ó. É um hit nessa situação, porque as blusas com recortes, assim, assimétricos, e eram com tudo, né? Sim. E ela no corpo, vocês não têm noção. Fica linda, né? A Julie provou, fiquei encantada, né? Fica linda, fica linda. O que que temos mais aqui? Ó, cacharrão de cobra. Falou minha língua. Não porque eu sou uma cobra, gente. Verdade. Eu adoro cobra. Não, não. É porque é um charme, uma elegância. Tem que ter personalidade pra usar. Ela é muito chique, tu sabe? O que que é? Essa camisa é muito linda. E ela tem essa faixa, Carmen. Essa faixa pode ser usada de várias formas. Hoje em dia, amarra o rabo de cavalo. Sim, tu pode usar a tela, tu pode fazer a vintura. Usa como uma, como um conto. Pode colocar na bolsa. Sim. E essa estampa tá linda. Linda de morrer. Aí aqui temos uma última peça. Esse aqui é um conjunto conf? Esse é um conf que sempre tem que ter. É um conf. Principalmente hoje em dia, né? Gente, e o conf, ele é muito versátil. Ele não precisa ser usado só com tênis. Olha, eu tô com uma calça e com um salto alto. É. Hoje, essas calças jogger e esses conjuntos conf, eles vão a qualquer lugar. Do tênis ao salto alto. E isso é só uma palinha da 520 Rouparia, mas que mostra todas as novidades no Instagram, todos os dias, não é? Foi um prazer, adoraria te ter aqui. E a Carolzinha, eu já tava com saudade dela. O prazer é todo nosso. E a solidariedade que vocês levam lá. Com certeza, com certeza. A gente trabalha com esse atendimento personalizado em casa. Então, assim, ó. Acessa o Insta. Quero tal. Pode nos chamar no direct. E qual é a operação que vocês têm? Do P ao GG? Nós temos do P ao GG. E tem também uma linha Team Festa super bonitinha que vale a pena comprovar. Hora do Feminíssima chegar aqui na Iber. E pasmem, que eu estou com uma plateia aqui me vendo. Que é a Lili, que é a Ali, que é a Júlia. Porque elas não quiseram gravar comigo hoje. Mas tudo bem. Eu vou me vingar delas. Mas vou mostrar pra vocês peças maravilhosas que chegaram aqui na Iber. E as gurias, assim, acertam em cheio. Quando elas vão colocar peças pra eu falar. Porque elas conhecem o meu gosto muito bem. E daí a gente não disfarça. Porque quando a gente gosta, a gente diz mesmo. E eu sou dessas. Que quando eu não gosto, fica na minha cara. Mas essas peças aqui, ó. Todas eu gostaria pra mim. Gente, que é esse saco aqui, né? Em animal print. E eu achei, assim, esse animal print muito chique. Porque a estampa de onça não é sempre que ela é chique. Com cara de rica. E essa aqui tá incrível. E adorei, assim, as tonalidades dela. As gurias combinaram esse casaco maravilhoso com essa básica aqui em malha. E esse casaco aqui, ó, gente. Ele tem um comprimento muito bom pra ser usado até como vestido. E uma meia fio 40, fio 80, com uma bota. Fica lindo. E olha o que é essa calça aqui. Essa calça, ela é toda em corina. Ela não é de malha. Olha essa roupa aqui. Que roupa mais alinhada e mais chique. Temos de novo um animal print. Com uma estampa, aquela de rico mesmo. Que ficou lindo. Uma calça mais confortável, tá? Ela tem esse elástico aqui no tornozelo. O que é uma tendência. E o que fica muito bacana, assim, pra tu colocar com tênis. Ou até colocar como eu coloquei o sapato amarrado em cima. Ou um escarpão. Que ela fica chiquérrimo. Então, dependendo do complemento, ela vai a qualquer lugar. E as gurias colocaram este blusão aqui com capuz. Que eu achei lindo. E que ele é tipo um canguru. Olha que peça bacana, né? Que ficou super esportiva. Super usável. E essa cor aqui entra com tudo. Fica lindo com marinho. Fica lindo com preto. Com marrom. Bom, aqui a gente vai falar deste casaco aqui. Que eu tô até com vontade de tirar o meu. Vou botar e ir com ele. Olha que casaco fofo. E ele é mais fofo ainda no toque. Vocês não têm noção. Ele é super, super leve. Tem essa cara de quentinho. E esse tom aqui, que é meio um ócleo, mostarda. Nessa básica tá super elegante. E elas combinaram com essa calça aqui. Que tem um detalhe super importante. Tá, gente? Que é um veludo. Uma listra de veludo na lateral. E essa mistura de materiais na roupa tá super em alta. Deixa a roupa mais interessante. Mesmo a roupa mais básica fica super interessante. E agora vamos ao vestido. Olha aqui, ó. Que é essa zebra aqui estilizada. Vou rir com ela, né? Olhem que lindo. Esse vestido aqui tem botõezinhos na frente. O que significa que a gente pode regular o degote dele. Ele tem um comprimento super bom. Com um vestido desses, tu bota um couturno, uma bota. Tá feita. Não precisa de mais nada. Pode largar esse casaquinho aqui também, que fica lindo. Mas já que a gente tá falando em casacos, as meninas separaram alguns modelos de casacos que chegaram aqui na Iber. Como estes aqui de veludo. Que são super usáveis. Olha aqui, ó. Se vocês forem ver, eles não têm o abotoamento frontal. Então, é aquele tipo de casaco que a gente coloca pra complementar. Ou pra poder... Pra não marcar uma peça mais justinha pro baixo. Pode colocar em cima de vestido. E ele tem um diferencial muito bacana, que é o forro. O forro dele é lindo. Então, se tu colocar uma peça toda preta pro baixo, dobrar a manga, o forro acaba aparecendo. E ele faz um contraste super bacana com aquela peça mais básica. Esses aqui, ó, gente. Eu vou dizer pra vocês que eu tenho um igual, que é daqui da Iber. O meu é bege. Também é um casaco super legal, tá? Ele é de pele fake, claro. Porque a gente sabe, eu pelo menos, não consumo mais casaco de pele. Pra mim tem que ser fake. E eles, além de lindos, de super estilosos, eles... Eu adoro esse corte, porque tu larga eles por cima de um vestido, de um jeans. Ele, dependendo da roupa que tu usar por baixo, tu dá o tom nele, não é? Essas aqui foram as escolhas da Iber aqui hoje. As escolhas que eu fiz. Gente, a Iber fica aqui na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Nós esperamos vocês. E se você, por algum motivo, não quiser sair de casa, ou não puder vir até aqui, entre em contato com as gurias, que elas dão um jeitinho de chegar até vocês. Mês de junho, mês de festas juninas, não é? E infelizmente, mais um ano que a gente não vai poder fazer aglomeração e aproveitar uma festa junina. Mas a Sodia pensou em tudo. E tem doces e salgados maravilhosos pra nós fazermos a nossa festa junina na nossa casa. Então, gente, não vamos deixar de comemorar, não vamos deixar as tradições de lado. Traz a Sodia pra dentro de casa, porque a gente tá trazendo muito, uma explosão de sabores. E a Sodia aqui em Porto Alegre fica na zona sul, na Otto Niemeyer, mas tem Sodia pelo Brasil inteiro, com mais de 300 lojas. Hora de Sandra Tese aqui no programa, hora da gente pensar em conforto, em ficar em casa arrumadinha e super quentinha, não é, Sandra? Quentinha, é verdade. E a Sandra trouxe, assim, opções maravilhosas pra nós. E a gente vai começar por essa aqui. Sandra, adorei esse cinza, é o cinza prata, né? Olha que lindo, gente. E ele é bem masculino, e ele tem essa igual a chale, e também é, eu trouxe os quentinhos por causa da temperatura, né? Mas tem pras pessoas que querem mais meia estação. E tu sabe, Sandra, que esse aqui é bacana também, porque o homem pode botar com uma camiseta e usar como um casaquinho aberto. Sim, mas esse daí é feminino, eu tenho masculino. É que tu falou que é bem masculino? É bem masculino por causa dos bolsos de rei sop. Bom, eu, como pra mim não faz diferença, eu, às vezes, eu gosto também de usar pijama masculino, porque eu acho que fica bem amplo. Sim. Mas, assim, lembrando que a Sandra tem pros homens também. Então, vamos aproveitar pra mostrar o hobby, né, Sandra? Eu trouxe só o hobby hoje, porque como eles são tão volumosos e tal. E esse azul, tá lindo, Sandra. Olha que lindo que ele é. Lindo. Ele é de sorte também. Ele é tão fofinho, gente. Tão leve, né? Leve que fofinho. Isso que eu gosto do sorte. E a cor é linda, é aquela hortência que... Sandra, tu te lembra que quando a gente usava aqueles hobbies que eram pesados, a gente chegava cansado. Chegava a ficar torta. E esses de soft, eles são tão quentinhos. Tão levezinhos e quentinhos. Não, isso aqui parece um algodão doce. É. Olha que amor. Esse daqui é o soft também, né? É uma graça. Como eu falei, eu trouxe todos eles de... Bem quentinhos, né? Eu sou fã de gelinhas da Sandra, porque a gente tem os pijamas da Sandra, assim, pra uma vida inteira, né? Sandra, dura, né? De tanta qualidade, né? Esse daqui eu acho um amor. Esse aqui tá lindo. É. Olha que amor, gente. E aqui, ele é mais comprido atrás. Olha a graça. Olha aqui que graça. E também, esse daqui é aquele soft de glacê, que parece um coco carlado. É. Ele é muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. E Sandra, me diz uma coisa. Esse aqui, tu tem outras cores ou só em azul? Não, esse só em azul. As fábricas estão com falta de tecido, né? Mais um fofinho. Mais um fofinho. Essa cor é linda, eu acho. É linda. Aquele coral, né? Esse detalhe bem feminino. É coisa... Eu acho que é um salmão, né? É, salmão, rosa. Esse aqui tá uma graça. Com os coraçõezinhos, bem divertido. E olha a calça, Tiago. E esse daqui, a calça é um abriguinho, né? É o amor. Com essa mistura lateral, né? Tá muito bonitinho, Sandra. E olha, eu vou dar um aviso pra vocês. Gostaram? Corram. Corram, porque tem... Porque não tem quase nada mais na Sandra. É. E é que manda ela vender muito, né, Sandra? Pois é. Olha aqui, gente. A camisolinha. Ah, eu trouxe uma camisolinha. Quentinha também, porque ela é toda... Ela é aquele moletom cardado. Cardado, que é quentinho e fofinho por dentro. É, porque tem muita senhora que usa... É verdade. A camisolinha, não gosta de pijama. É, eu acho assim, nem precisa ser senhora pra gostar. Muita gente gosta, né, Sandra? E esse daqui, olha o moletom cardado. Esse daqui... Também quentinho, né? É quentinho, mas é cardado também. Tá uma delícia também. É, e atrás, olha que detalhe... Olha que amor. Que ele tem, ele é listadinho atrás. E a Sandra tem muito bom gosto, né? A manguinha. E aqui temos uma última opção, né, Sandra? É, essa daqui é uma meia estação. Olha que bom. Porque ele tem... Eu tenho um todo abutuado, né? E esse daqui, a malha é dupla, ó. Sim. É listadinho... Com amor. Embaixo e... E a calça é igual ao avesso desse. Aham. E aí pode fazer assim, né? Claro. Olha que bonitinho. Ela pensa em tudo. Né? Né? Sim. Tem que pensar. Com graça, Sandra. E nós queremos convidar, então, todo mundo pra ir lá. Gente, a Sandra Tese fica na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. E é muito fácil de achar porque a Sandra teve a vida inteira ali no coração do Nunes de Vento, né, Sandra? Então, esperamos todo mundo lá, ó, pra acabar com o estoque da Sandra. Você sabia que a auriculoterapia, ela também traz benefícios para a educação? E isso é genial, não é, Rô? Isso. Boa tarde a todos. Então, hoje nós vamos falar sobre os benefícios, né? O auxílio que a auriculoterapia faz na educação. Um tema amplo porque a educação abrange desde crianças até qualquer idade. Qualquer pessoa pode estar passando por um processo de aprendizado, né? E a auriculoterapia contribui muito. Tanto para as questões de raciocínio, memorização, foco, aprendizagem, né? Trabalha também hiperatividade, né? Ansiedade e até mesmo alguns quadros depressivos que impedem. E a gente sabe, não é, Rô? Que hoje as pessoas estão sedentas por conhecimento, não é? E não tem mais idade mesmo pra tu aprender, pra tu sentar na frente de um computador. Eu acho que quem não faz isso hoje se sente de fora, né? Tu passa uma vida inteira aprendendo. E como é que a auriculoterapia, ela pode nos beneficiar em relação a isso? Bom, a auriculoterapia, então, é um tratamento com as sementes, né? Colocada na orelha que vão estimular os determinados pontos. E com isso vai trazer todo esse auxílio pra que a pessoa consiga ter maior concentração, maior foco, né? Absorção também. E a absorção dos conhecimentos, exatamente, tá? Então, através de alguns pontos a gente trabalha muito a questão do baço, porque o baço ele é conhecido como o intelecto, né? Sim. Então, a questão de processamento de pensamento claro, objetivo, né? A gente trabalha o coração, onde estão fixadas as memórias também. Pois é, auxilia também pra gente memorizar. Sim, o processo de memorização com a auriculoterapia, excelente resultado. Tá, perfeito. E também o rim, porque o rim é quem nutre o nosso cérebro, né? Então, a gente também, com isso, consegue fazer todo um pacote e a pessoa vai ter excelentes resultados. Que bacana. É importante salientar, e eu achei muito interessante isso, quando eu tava estudando, que a auriculoterapia, especificamente nas crianças, o processo, ele é de forma muito mais rápida, porque as crianças, elas não têm tantas defesas emocionais, né? Então, com isso, aplica-se, faz o desbloqueio desses órgãos correspondente a essas áreas e se vem só o resultado. Tá, e no caso da criança, daí a mãe ajuda na... Porque tu já falava sobre outros programas. É, na manutenção, isso. É, não, até assim... Porque tu disseste que a gente tem que, ao longo do dia, ir apalpando algumas vezes... Sim, sim, dependendo da idade da criança, a criança já é capaz de ter esse conhecimento, de lembrar e tal, e eles acham isso muito interessante, é uma coisa diferente, né? Uma coisa nova, né? Exatamente. Mas, se não, com certeza, né? Até porque as crianças, normalmente, não vão sozinhas ao consultório, vai acompanhado do pai e da mãe, né? O responsável, e a gente faz essa orientação, então. Perfeito. E, gente, assim, ó... Só um recado que eu acho que é super importante. Nos tempos de hoje, não é? Hoje a gente tá vivendo um momento muito delicado em função da pandemia. A primeira consulta é feita no consultório, mas depois pode ser a domicílio, não é? É, a primeira consulta, até porque também... Se a pessoa realmente tá muito debilitada por algum procedimento, algo que impeça de ir, a gente até abre uma sessão e pode fazer essa consulta. Sabe por que que eu tô te perguntando, Rô? Porque a gente tem visto cada vez mais notícias de pessoas lidando com ansiedade, síndrome de pânico, e muitas delas não estão nem conseguindo sair de casa, né? Então, nesses casos especiais, dá pra abrir uma sessão, né? Sim. A pessoa tendo um ambiente em que possa ficar em contato somente com ela, né? Claro. Porque são pessoas que são só da pessoa. Sem dúvida. Então, sim, a gente pode fazer esse encontro em casa, né? E a manutenção, como eu te disse, não requer. Basta que tenha esse comprometimento, né? Em cinco a sete dias, eu visito novamente a pessoa e a gente revê todo o... A cada semana, eu fico mais apaixonada pela auriculoterapia. Eu confesso pra vocês que quando a Rô começou aqui comigo, eu não sabia nada. E é apaixonante, por isso que tu gosta tanto, né, Rô? É, realmente. Traz muito significado, assim. E tem muitas relações. A gente acha que o mundo tá só aqui fora, não? Mas o mundo tá aqui dentro também. E as nossas conexões com esse mundo e como a gente lida com tudo isso, é tudo interrelacionado. Com certeza. Dúvidas, nos mandem que a Rô responde por aqui. Não fique na dúvida, então entre em contato com ela. Mas é claro que semana que vem ela vai estar aqui comigo, ó, batendo ponto. Isso, todo o tempo, né, Rô? Exatamente. Pra quem nos segue no Insta, com certeza viu uma cama que a Júlia, minha filha, montou na semana passada na casa dela. Claro, com produtos todos aqui da Rainha das Noivas, da loja Conceito, que fica na 24 de outubro, esquina Coquintino Bocaiúva. E a gente resolveu mostrar os lençóis no mesmo padrão que ela usou, porque o lençol dela fez muito sucesso, todo mundo perguntou, que era este modelo aqui. São lençóis de microfibra, tá? Da Altenburg, não precisa nem falar da qualidade do produto Altenburg, até porque a Rainha das Noivas só tem produtos de altíssima qualidade. E olhem que lindos, gente, esses lençóis tem, esse aqui é idêntico a este Fendi aqui, num azul Tiffany, que também tá super delicado. Esse azul com branco aqui ganhou meu coração, porque ele tá muito lindo, muito elegante, não é? Quando a gente coloca azul marinho com branco na cama, dá uma elegância assim que fica muito chique, não é? E tem esse branco aqui também, todos eles bordados, e aqui na Rainha você encontra eles em casal, Queen e King, e com um preço muito atrativo. Pra vocês terem uma ideia, o casal é 320, então o preço é em torno de 320, o preço é muito atrativo mesmo. E aqui na Rainha a gente consegue montar a nossa cama dos sonhos, com o auxílio das meninas, você diz quanto que você tem, ideia de gastar, que elas conseguem montar uma cama dentro daquele seu orçamento. A Rainha fica aqui na 24 de outubro, esquina com a Quentina, e nós queremos você aqui, pra deixar sua casa cada vez mais aconchegante. Pani de Nani de volta aqui no programa, e eu fico muito feliz, porque eu amo, amo a Pani de Nani, amo as comidinhas da fé. A Fê que tá sempre se reinventando, sempre renovando o cardápio, e agora a Pani de Nani está em novo endereço. Está na Doutor Timóteo, do lado do iogurte Edith Trave, tem um espaço externo também, que é uma graça. E lá a gente pode buscar todas essas delícias, mas se você não quiser ir até lá, a Fê entrega, porque tem o delivery. E uma das novidades do cardápio, gente, é esse pãozinho aqui, de batata, richado de carnes e panela. Não, a Fê quer me matar, né? Porque ela sabe que eu amo a carne de panela, e todas as coisas da Pani de Nani são super deliciosas, super bem feitinhas. Eu adoro, confio 100% na Pani de Nani, e tem também, a gente pode encomendar lá as salgadinhas pra festa, enfim. Quando a gente quer comer bem, ou quer só fazer um lanche, vai na Pani de Nani, que não tem lugar melhor. Sem dúvidas, Fê, super, super aprovado, como tudo que tu faz. E você que está aí me assistindo, se quiser comer aquela comidinha gostosinha, é tudo feito lá, gente. E as coisas são maravilhosas. É só dar uma chegadinha na Pani de Nani, ali na Doutor Timóteo, ou então telefonar e pedir pro delivery. Isso aqui, ó, é uma super dica. E em seguidinha, eu já volto pra mostrar sobre nele. Chegou aquela hora que eu amo, que é a hora da torta. Gente, olhem essa torta Marta Rocha, ali da Pani de Nani. Ela é deliciosa, ou seja, é a melhor que eu já comi, e mesmo, vocês sabem, que quando eu digo aqui, é porque realmente é. Então, assim, ó, quero convidá-los pra reconhecer a Pani de Nani. Quem ainda não foi, o endereço novo é a Lina Doutor Timóteo. E as delícias da Fê estão lá, esperando por vocês. Ou então, você pode pedir pro delivery. Bom dia, meninas. Hoje eu tô aqui pra falar de um produto espetacular, um dos melhores tratamentos para combate de flacidez e gordura localizada. Ele chama Ortofit. O que que é o Ortofit? Ortofit é um tratamento orto-molecular desenvolvido pela Botânica Minerals, associado a um método de endermologia e manobras exclusivas para quebra de gordura e controle da flacidez, que foi desenvolvido pela doutora Ana Paula Andrév. Juntos, a Botânica Minerals e a doutora Ana Paula criaram esse procedimento que chama Ortofit, que ele leva um tempo de 45 minutos, onde é aplicado uma série de produtos orto-moleculares que vão fazer com que essa gordura seja quebrada em moléculas tão pequenas que as manobras de massagem, mais a endermologia, a vacuoterapia que é associada ao tratamento, conseguem jogar ele todinho para a corrente sanguínea. E fazendo com que a pele faça a retração através da aplicação das enzimas. O grande diferencial desse tratamento é que ele tanto combate a flacidez tissular quanto a flacidez muscular. Hoje esse tratamento é referência. E para que as estéticas possam aplicar é preciso profissionalizar e formar os seus profissionais com a criadora do método. Hoje nós temos três profissionais habilitados dentro da Menina dos Olhos em Ortofit. Esse produto que é aplicado no final, que é o Leorte, que é o que potencializa todo o tratamento que é feito pela massoterapeuta, ele fica até 72 horas agindo na queima de gordura e estímulo do metabolismo. Por isso a gente tem um excelente resultado no Ortofit. Líder hoje nas duas estéticas em tratamentos de flacidez, a gente diz assim que Ortofit não tem erro. O Ortofit é um tratamento super completo que vai fazer com que toda a tua pele seja regenerada, a gordura seja eliminada do organismo e a gente ainda entra com a endermologia que faz a drenagem do organismo, tanto manual, com manobras específicas, como também com a endermologia mecânica. E a vacuoterapia que faz com que toda essa gordura que é renovada lá embaixo suba e seja jogada na corrente sanguínea. Hoje eu vou dizer pra vocês que não existe nada semelhante ao Ortofit. O Ortofit foi um programa que foi criado já há alguns anos e ainda é referência nas estéticas em termos de terapia ortomolecular. Vem conhecer aqui com a gente, nós temos na sede da Bordini com a Diana e temos aqui na sede da Duplan com a Natália Terra. Todas são profissionais habilitadas no método e estão prontas pra esperar vocês fazerem uma avaliação e indicar o número de tratamento. Vem conhecer, você vai gostar. Eu aposto que você vai gostar desse tratamento chamado Ortofit. Hora de eu desenvolver aqui a minha relação de amor e ódio dentro da Senterótica, porque cada vez que eu venho aqui... Sempre. Eu vou te dizer, é que eu sou louca pro óculos, não é, gente? Eu acho que o óculos assina uma produção, ele mostra um pouco da tua personalidade, né? E a Senterótica tem todos os modelos pra todos os estilos, masculinos, femininos. Tem infantil também. Tem infantil também. Tem infantil. Sempre, claro, levando em consideração a saúde dos olhos do cliente, né? Exatamente, né? Prazer te receber aqui, né? Eu aprendi. A gente ama quando a Carmen vem aqui no resultado, porque ela é uma apaixonada por óculos assim como nós. Sou, sou. E é tão bom a gente ver a pessoa olhar e gostar, né? Isso mesmo, isso mesmo. O que que você parou pra nós, Cate? Ah, eu parei bastante com a Cate. Além desse maravilhoso que ela tá, né? Porque a Cate não brinca em serviço. Não, a gente tem que tá sempre combinando. A gente chega aqui e tem que ver o óculos da Cate primeiro. Olha lá, Cate. Olha, que linda é essa marca aqui, ó. Maravilhoso, né? Lindo, né? Um óculos quadrado. Não, e ele traz aqui, ó, gente, o tartaruga, o vermelho, uma nuance de vermelho. Que fica super bonito, né? Muito. Olha que lindo esse aqui. Não, isso aí, tá um escândalo, né? Cate. Chega chegando. Não, como ela vai tá com esse semana que vem? O que que tem a usar? Olha que linda essa linha aqui também, que é da Gass. O Gass, a Gass é rara, assim. Olha que linda essa pedrarinha aqui. Muito linda. Maravilhosa também. E a estampa do animal print, né? Animal print, né? Olha que linda. Lindo também. E nós temos também, assim, ó, não esquecendo das lentes multifocais em dobro. Ah, isso é importante a gente falar, né, Cate? Nós temos as promoções das linhas multifocais em dobro, comprando a primeira armação. Então, a segunda armação da linha da Slim sai a R$98,00. E olhem que linda, ele é todo facetado lá. Olha que coisa mais linda, dá um efeito. As peças são bonitas. Não é aquele óculos que tá guardado lá. É, no estoque e a gente vai mostrar pra vocês que é a R$98,00. São peças lindas. E tem cores diferentes. Tem cores diferentes. Então, que bacana pra levar os dois, né? Dá pra levar os dois. Bom, é claro que eu não posso sair daqui sem falar no óculos solar. Eles recebem novidades toda semana. Toda semana. Não é? E a gente separou aqui alguns modelinhos. Um clássico, né? Claro, a gente já se apaixonou, né? Cate, tu vai experimentar com esse papel de máscara. Esse é o clássico da linha da coleta. Olha só, ela vai filmar pra nós. E essa cor é uma cor bem de inverno agora. Isso aí, assim, ó, tá incrível esse óculos. Tá maravilhoso, tá elegante. Ele é atemporal, né? É um óculos pra tu ter a vida inteira. Eu, como gosto de uma proposta bem arrojada, Sim, essa é a X também. Eu não dou. A cara vem dos extremos. É o pequeno e o grandão. Olha que coisa mais linda, gente. Um outro que eu me apaixonei, onde é que ele está? É esse aqui. Também. Tá maravilhoso. Esse aí já faz uma proposta mais fashionista. Isso, esse aqui agora as gurias estão usando bastante. Que é aquele retangular, mais afinadinho. Tá super em alta. Olha que lindo. Lindo. Esse chegou a algumas opções de cores. Esse da linha da Detroit. São peças lindas, né? Com preço muito bom. Detroit, ó, gente. É um preço... Maravilhoso. É 388 reais. Não dá, não tem como não comprar. Daí quando a gente quer assim, ó, mostrar a categoria mesmo, a gente vai ver isso. Ah, coloca esse. Eu gosto que a gente vai vendo pra todos os momentos. Tem, pra todos os momentos. Daí esse aqui é pra aquele final de semana, assim, que a gente quer impressionar alguém. E tu não quer ver pra onde é que estão olhando. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha que lindo. Esse também é um guess. Muito bonito. E esse aqui, ó, dispensa qualquer comentário, porque é aquele aviador tradicional. Tradicional. Todo mundo ama, que combina em qualquer formato de gosto. Não é, aqui nós temos um outro. Olha que lindo. Daí no rosê não tão tradicional, né? Deixa a gente comprar os dois, porque o rosê vai combinar com uma roupa rosa. Esse aqui combina com tudo. Acho que a gente não precisa dar mais motivos pra eles virem. Não, não é, Cate? Olha aqui, ó, segurança na hora de comprar. Cuidado com seus olhos. Leva um cliente na bandeja, porque o atendimento é incrível. Variedade e óculos pra todos os estilos. Variedade a gente ama, né? Em todos os lugares, né? E não... Não, fala, Cate. Não esqueça, se você gosta, use. Não fique seguindo regras. É isso aí, ó. Três endereços de Centerótica. Na Andradas, na Soledade, que é uma travessa da Carlos Gomes, do Mãe de Deus Center. E aqui, no Pátio 24. Chegou no Pátio 24, vai até o finalzinho daquele caminho lindo, né? Aberto, do lado do Comedy. Está a Centerótica esperando por vocês. Foi esse tempo que as cozinhas, elas eram aquele cantinho separado da casa. Hoje, a cozinha é o coração de uma casa, e se for essa aqui, é melhor ainda, né? Está linda, né? E eu sou suspeita de estar lá. Não, isso aqui tem sombrante, né, Lula? É, é um espaço muito acolhedor, né? Que dá uma... Traz uma sensação de paz, de energização. Com certeza. As cores, essas cores que a gente compôs, né? Foi tudo escolhido assim com muito carinho. E tu sabe, Lula, que eu acho que as pessoas têm que estimular que a hora das refeições seja o ponto de encontro da família, não é? Dos filhos, dos pais, é aquela hora assim que te coloca todo assunto em dia. E com uma cozinha dessas, num conceito aberto, não tem como não... Sabe que isso é uma coisa legal que aconteceu com a pandemia, eu acho. Eu acho que as famílias voltaram pra ver, teve um lado positivo. Com certeza, Lula. Eu acho que tem a questão da cozinha com afeto, do outro, né? Assim, de certos pratos, eu lembro assim, de coisas que a minha avó fazia, né? A gente esquece, né? Hoje eu cozinho, quando eu cozinho aquilo, vem aquela memória dela, né? Então, é isso, vem pela comida também, né? Vem a memória, vem pela comida. Me diz uma coisa, Lu, a Viva Bates, eu nem preciso dizer que ela tá preparada pra qualquer tamanho, pra qualquer cliente, pra montar uma cozinha maravilhosa como essa aqui, né? Sim, sim. E com aquele conceito que a gente já vem falando, né? De ser funcional, de ter, por exemplo, uma coisa que é bem importante, que a gente conversa sempre. Busca um profissional pra saber que elétrons vai colocar, né? Isso é muito, muito importante. Mas isso é uma vantagem que a Viva Bates tem, né? Porque a Viva Bates, gente, quem trajeta a nossa cozinha, a nossa closet, seja o que for, é o arquiteto. É o arquiteto. Então, não precisa buscar um outro profissional, porque esse arquiteto já vai pensar em tudo, não é? Isso. E assim, ó, o que que é? A gente sempre ressalta pro cliente, né? Tem que saber o que antes, combinar com a gente que vai comprar antes do projeto. Porque tem clientes que são ansiosas e vão lá, vão comprar um fogão, vai cobrar. Sim. Comprar o forno. Mas tudo isso tem uma medida, se vai ser um fogão de industrial, se vai ser um fogão a gás. Então, tem um ter, ou se vai ser um forno a gás ou um forno elétrico. E esses detalhes são muito, muito importantes pro sucesso também do projeto. Claro, por isso que é importante, por exemplo, na hora que a gente vem fazer esse profissional, que nos atende a fazer essa leitura do cliente. Porque nem sempre ele sabe que esses detalhes são fundamentais. Sim, e são perguntas que sempre tem no nosso lado, né? Porque assim, isso é bem importante, tá? Já tem os elétricos, qual é a medida deles? Qual é o modelo? E esse é um diferencial da Viva Barsen, porque a Viva Barsen se coloca no lugar do cliente pra poder atender a necessidade dele, né? E isso é muito da Lu, né? A Lu traz muito esse conceito de se colocar no lugar do cliente, de ver a necessidade dele, pra que quando ele entre no espaço que foi projetado pra ele, ele reconheça aquilo como uma coisa pra ele, né? Pra ele, uma experiência única, né? Como a gente fala, uma experiência personalizada, uma experiência que foi pensada de acordo com aquele sonho pessoal, porque hoje em dia, a casa é o refúgio, né? Pra mim sempre foi, eu acredito, a casa é o refúgio, é o lugar quando tu chega em casa, assim, é o teu momento, assim, é o momento onde tu tem que, é difícil às vezes fazer, né? Mas assim, a gente sempre teve isso, assim, na minha família, assim, meu marido, os filhos entrou por dentro de casa, né? Ali tem que, tem que ter, é um espaço sagrado, tem que ser um espaço de turma. Com certeza. Porque a gente sabe que quando isso não acontece, as pessoas levam esses problemas, as relações ficam tensas, ninguém consegue descansar. E às vezes as pessoas não se dão conta que um ambiente desorganizado, ele gera tensão. É. Né? Um ambiente desorganizado, é o ambiente desorganizado, e assim, ó, reflete o teu estado de espírito. Então, a gente vem de um conceito, também, não é só o modo, é um conceito de uma vida mais organizada, né? Uma vida de acordo com aquilo que cada um pensou. Tem gente que gosta de uma coisa mais minimalista, tem gente que já gosta de coisas mais... Eu já gosto de ter cor, de ter detalhe, de ter muitos quadros, de ter muitas coisas, eu gosto disso, entendeu? Mas, cada um dentro da sua linha, né? É, isso conta com a história. Eu acho que a casa conta isso. A casa tem que ter história, e assim, ó, gente, e tudo isso que a Viva Márcio oferece, não custa mais caro do que as outras lojas, ela tem valores muito competitivos. Então, tem que ir aqui, conhecer, e transformar a casa. Se ela não está acolhedora, se ela não te abraçar, não vale. A casa tem que abraçar. E a Viva Bárcio, a gente consegue isso, porque tem um merco malu por trás de tudo isso, que nos dá essa segurança, essa confiança, e que nos oferece todo esse aconchego pra gente levar pra dentro de casa. A Viva Bárcio, a gente fica na Plínio Brasil Milano, quase esquina com a Marcarlos Gomes, e quase em frente aos atos de genópolis. Oi, gente! Então, vamos continuar, né, descomplicando, falando aí de quando que a gente deve contratar um arquiteto. Então, a semana passada, eu listei alguns itens que devem ser levados em consideração. O primeiro item é o orçamento, estabelecer o orçamento, estabelecer um cronograma, que é o plano de necessidades. E o item muito importante, gente, antes de chamar um profissional pra solicitar o orçamento, procura conhecer esse profissional, procura conhecer os trabalhos deste profissional. Hoje a gente tem aí, ó, como vasculhar, gente, porque as mídias sociais aí nos possibilitam isso. Então, procura ver se o trabalho do arquiteto se identifica contigo, se aquele arquiteto tem um traço arquitetônico que te atrai. Porque, às vezes, gente, a gente tá esperando um projeto e aquele profissional, ele tem outro segmento. Então, é muito importante que a gente se identifique com o profissional que vai orçar o nosso projeto. Procure também informações se esse profissional é um profissional idôneo, se esse profissional tem experiência. É muito importante, gente, essas informações, tá? Antes de chamar um arquiteto. Não chama arquiteto, assim, que você nunca viu nada a respeito desse profissional, que esse profissional não tenha trabalho, tá? Uma dica que eu dou, assim, ó, pesquise muito antes de chamar. E outra coisa, gente, não fiquem só naquela de preço, tá? Cada profissional, ele tem uma forma de calcular o projeto, tá? Porque, gente, tem gente que tem escritório, que tem uma infraestrutura e tem profissionais que não têm escritório. Então, o valor do profissional que já tem uma infraestrutura é diferente do valor do profissional que não tem escritório, né? Então, às vezes, as pessoas ficam comparando o preço, né? Não, eu, um conselho que eu dou, né? Vá pela qualidade, tá? E não pelo valor, tá? Então, gente, já estamos aí afinados, sabemos tudo. Bora lá chamar o arquiteto pra um orçamento. Gente, agora nós estamos aqui na Bicho Mania. E eu não preciso nem dizer, porque toda semana eu digo na abertura do programa que a Bicho Mania, assim, mora no meu coração. Porque desde a primeira experiência que eu tive aqui, sempre foi muito positiva. E eu tô aqui com a Silvana. A Silvana que é responsável pela parte estética, não é Silvana. E a gente tem, assim, ó, uma convidada super especial com essa princesa aqui, que é a Tetê. Olhem como ela tá linda, gente. Ela tá toda de animal print, com roupa em matelas. E isso aqui é uma amostrinha do que a estética pode fazer pra eles. Ah, sim, aham. A gente gosta de você fazer bastante penteado. Olha aqui, ó, ela tá toda de borrachinha. A gente faz penteadinho, hidratação, quem quiser comprar pacotinho. Tem hidratação toda semana, ganhar retoquezinho de tosa, né? Que é muito importante, a gente tava falando do retoque da tosa, que essas pessoas acham que é só por higiene ou por estética, mas é muito necessário, muito importante, né? Principalmente os pezinhos. Pois é, Silvana, tem muitas pessoas que acham, assim, ó, que, ah, não, eu dou um banhozinho em casa de 20 em 20 dias, uma vez por mês e chega. E não é por aí, não é só por uma questão estética, é por uma questão de saúde, né? Sim, é uma questão de saúde, porque às vezes deixa o pezinho do cachorro muito peludo, é a mesma coisa que ele andasse de meia em casa o dia inteiro, né? Porque eles foram feitos pra andar na rua, mas hoje em dia eles vivem dentro da nossa casa, onde o piso é lindo. A nossa cama, a gente abre todas as concessões. E aí eles acabam escorregando muito, o sofá escorrega, e isso acaba dando probleminha de joelho, de articulação de quadril, porque eles ficam muito desequilibrados dentro de casa, né? Não, e tem também aquela questão, não é? Que a gente dando banho em casa, a gente não seca até o final. Ah, sim, também. E daí acontecem os problemas de dermatite, não é? Que acontecem em função de ficar uma parte úmida. Sim, porque nossos secadores são muito mais potentes, e fora o profissionalismo, né? A profissional fazendo, né? Vocês estão preparados pra isso, né? É, não é porque a gente faz curso, pra isso, né? Claro, tá com muito da sua área, né? E, gente, a Silvana trouxe a TT prontinha aqui. Ela está até com uma plaquinha de identificação, porque essa plaquinha de identificação, ela é fundamental. Sim. Também não é só pra enfeite, não é? Não, não. Esses dias eu encontrei uma na rua, pra eu acredito, a cachorra perdida na rua também. Levamos dias procurando tutores, já tinha achado até um dono novo pra cachorra, quando apareceu o dono dela de verdade, procurando. Se tivesse a plaquinha, na hora a gatinha é da rua. Então, assim, ó, também não é um lugarzinho pro nosso cachorro. Sim, é muito importante. É questão de segurança, né? A gente ama tanto eles, que eu acho que a gente tem que dar tudo que eles merecem, né? Aí essas roupinhas todas encontram aqui. Sim, essa roupinha que veio aqui da Bicho Mania, que foi comprada aqui. Olhem o laço também. A plaquinha também é feita aqui na hora. Na hora, né? Já é feita na hora, não precisa esperar que pode chegar, dá os dados, a plaquinha impressa, já leva. Tem vários tipos de plaquinhas. Tem, tem vários modelinhos. Essa é uma pequenininha, né? Porque ela é pequenininha, mas tem maiores, tem de ossinho, tem de coração, tem com pedrinhas. Tem vários modelos. É uma bichinamia maravilhosa e cada vez que a gente chega aqui, sempre tem uma novidade, porque as meninas estão sempre se atualizando. E o bom que eu acho aqui, Silvana, é que vocês cuidam do nosso bichinho como um todo. Tu não precisa ficar levando pra tratamento no outro lugar. Sim, sim. Aqui tem profissional pra todas as especialidades, não é? E nós, na estética também, nós estamos orientadas a identificar problemas e já aproveita já o chamado veterinário. Isso é maravilhoso, porque quando tem algum probleminha, elas já lhe ligam e dizem, olha, tem tal problema com fulaninho, já foi pro veterinário. A gente chegou aqui com o olhinho piscando, ela tá com o princípio de úlcer de córnea, uma alergia, a gente já avisa o tutor aqui na casa veterinária, já fica tudo bem cuidadinho. Confiança e segurança, super obrigada, viu? Silvana, ela sabe o quanto a gente ama o trabalho dela e vocês vão ver algumas imagens lá do banho. Então, eu quero convidar vocês pra vir conhecer aqui o serviço da Bichomania, porque quem entra aqui não sai mais, não é? A Bichomania fica na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo, tem estacionamento, está aqui esperando por você e o seu filho de quatro patas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o doutor Eduardo Perlinho, sou diretor clínico aqui da Oral Omnic de Porto Alegre. Pra quem conhece, a gente sempre conversa com algum tema a respeito da odontologia e hoje nós gostaríamos de falar do nosso carro-chefe, que são os implantes dentários. Pra quem não conhece o protodentário, ele é a melhor opção pra substituir um dente perdido. Um ou mais elementos dentários. Ele consiste numa base de titânio, seria como se fosse o parafuso ali em si, depois algumas pecinhas sobre ele e sobre essas pecinhas ali, a gente chama de componentes, vem o dente de porcelana propriamente dito. A gente sabe que a perda de um elemento dentário, ela gera sobrecarga nos outros dentes remanescentes, ela vai gerar uma flacidez da pele, então aquele local ali vai perdendo essa estrutura com o passar do tempo. Mas, simplesmente falando, o organismo entende que se não tem mais aquele dente ali, não tem porque ele tem tanto volume de osso, tanto volume de gengiva, então essa recuperação deve ser feita o quanto antes. Então, assim que existe a perda de dentário, a perda de elemento, o quanto antes a pessoa repor através do implante dentário, esse dente, melhor vai ser para o organismo, melhor vai ser o resultado estético e funcional também. Já para quem perdeu o dente há muito tempo, já existiu essa perda, então muitas vezes é necessário fazer um enxerto ósseo, por isso a importância de ter um raio-x digital na clínica odontológica, que você vai realizar o seu tratamento, para que pode ser analisado com detalhes essa necessidade, ou não, que é bem variável de pessoa para pessoa. Por exemplo, quando vocês vêm aqui na clínica, a gente faz uma avaliação inicial, onde a gente vai estipular como que vai ser esse tratamento, o tempo dele, os valores e as necessidades. Então, nessas necessidades já vai entrar se vai ser necessário um enxerto, se não vai ser necessário, a gente já vai poder partir direto para a cirurgia do implante dentário. Claro que é feita uma consulta inicial a respeito dos remédios, dos exames, tudo bem certinho para deixar você tranquilo, seguro e garantir a qualidade no final do seu tratamento odontológico. Então, para você que perdeu os elementos dentários há muito tempo, não aguenta mais aquela dentadura, aquela parátese que incomoda, que não te dá segurança na hora de tu ir no jantar, de conversar com uma pessoa, numa reunião, de visitar alguém, agora é o momento certo para você estar repondo esses dentes de uma forma fixa, onde eles vão te passar segurança, vão te passar confiança e, é claro, muita estética, muita qualidade no resultado final para a gente chegar no sorriso que você sonha, para chegar naquele sorriso que é 100%. Então, vem aqui para a Hora Única que nós vamos estar com braços abertos para te acolher e te ajudar a realizar isso. Até mais e um grande abraço. Oi, Carmen, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo falando para o teu público aqui, tá? Hoje eu vou falar sobre o embelezamento, o rejuvenescimento da região das mãos. Uma região muito negligenciada por muitas pessoas, muitas mulheres cuidam do corpo, cuidam do rosto, da pele, do corpo todo e esquecem da pele das mãos. O dorso da mão recebe muito sol durante a vida. Então, por isso, ele acaba envelhecendo. Muitas mulheres notam que a pele das mãos está mais envelhecida do que a pele do resto do corpo. E isso provoca manchas, tá? Então, um dos procedimentos mais realizados é o tratamento das manchas que vão aparecendo no dorso das mãos. São pequenas sardas, tá? Amarronadas que vão dando um aspecto mais senil para a mão mesmo, tá? Então, o tratamento é a base de laser ou luz pulsada. São parecidos, tá? Mas basicamente são feitos uma, duas ou três sessões e a gente consegue um ótimo resultado o clareamento das manchas. Às vezes, elas praticamente ficam... desaparecem, tá? Procedimento bem tranquilo, bem tolerável, não dói, não incomoda. O único cuidado pós-procedimento é evitar sol. Então, assim, muitas mulheres usam aquela luvinha sem dedos, assim, que é própria para isso, para evitar pegar sol nos primeiros 30 dias, tá? Depois a gente pode fazer um peelingzinho moderado também para ajudar no resultado, mas normalmente cuidado com a luz solar mesmo, tá? O outro procedimento que se faz muito, tá? Então, é o preenchimento da mão. Com o passar do tempo, com o envelhecimento, a região da mão começa a ficar mais emagrecida, ocorre uma atrofia dos tecidos. Em consequência disso, os tendões e as veias do dorso da mão, elas ficam muito salientes, tá? Então, fica com um aspecto bastante senil, assim, aquela mão muito emagrecida, com os ossos bem aparentes e as veias e os tendões também muito salientes, tá? O procedimento que se faz é um preenchimento muito tranquilo de fazer, se faz no consultório, anestesia local, muito bem tolerável. O produto que mais se usa é a hidroxapatita de cálcio, nome comercial Radiesse. Normalmente, a gente consegue ótimos resultados já numa sessão só, mas pode ser feita duas. Procedimento bem tranquilo, tá? Normalmente, não fica roxo, não incomoda, tem que cuidar um pouquinho do sol depois, mas os pacientes já gostam, já na primeira sessão, os pacientes já ficam bastante satisfeitos. Procedimento muito realizado e quem vê uma amiga que fez também, às vezes, se interessa. Eu tenho certeza que tem muita gente às vezes que nunca parou para olhar para a mão, mas agora com certeza já deve estar olhando para a sua mão para ver como é que está a sua mão. Então, assim, qualquer dúvida, entre em contato e a gente pode ver o que realmente pode ser feito. São procedimentos simples, muito tranquilos de fazer e a muitas pacientes depois que fazem, poxa, por que eu não fiz antes? Isso aqui me incomodava, mas eu não ligava muito. E o nosso programa hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia, quero também convidá-los para nos assistir no Fashion TV para todo o Brasil, assistir o Estilo Próprio, o Estilo Próprio na Prática e também que você nos siga nas nossas redes sociais. No nosso Insta tem dicas todos os dias de moda, de beleza, de gastronomia, lifestyle, enfim. A gente fala de tudo por lá e interage muito com vocês. Quero agradecer a minha produção de hoje, a Dani Villes, que cuida do meu cabelo. Hoje eu estou vestindo Vitória Cândido e o Basic. Também ao Dr. Carlos Quiven e a Juliana Sanoli, que faz a minha micropigmentação. E também a New Tan Bronze, que me deixa bronzeada o ano inteiro, com cor de praia. A gente fica muito com uma aparência muito mais saudável e garanto para vocês, a gente fica muito mais feliz. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri